Todos vocês devem ter visto uma discussão sobre o CEPAC, o Congresso Conservador, organizado pelo PSL, que levou ali 800 mil reais do fundo partidário do partido. E muita gente vem me perguntando, tem sido muito questionado, sobre a obrigatoriedade de usar esse valor. Aparentemente, algumas pessoas têm dito que é uma obrigação, que o partido tem o dever de pegar esses 800 mil reais e gastar com algum evento, que se não gastar esses 800 mil reais ou o dinheiro que está ali naquele fundo com alguma coisa, esse dinheiro voltaria para um grande cofre, para um grande caixa e seria repartido entre os partidos de esquerda. Mas isso soa muito estranho e, afinal de contas, tem verdade nisso? Tem fundamento? É isso que eu quero explicar para você. Eu não estou aqui para criticar, para fazer um juízo de valor se é certo ou não gastar os 800 mil reais nesse tipo de evento. que você que me acompanha, você que me conhece, você que sabe a minha opinião, já sabe qual é o meu pensamento disso. Agora, quanto à legalidade disso, até onde vai? E será que tudo que é legal é moral? Será que é certo? Será que foi correto o que fizeram? Bom, antes de mais nada, vamos à lei. O que diz a lei sobre os partidos? Existe uma lei de número 9.096 de 1995. Você pode jogar aí no Google e pesquisar. E, precisamente, no artigo 44 dessa lei diz o seguinte. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados 1. Na manutenção das sedes e serviços do partido, permitindo o pagamento de pessoal a qualquer título, observado, total recebido, os seguintes limites. E aí fica falando dos limites, tal, que é utilizado nisso e não é o que se aplica aqui. A gente não está falando de sede de partido nem de pagamento pessoal. Mas aí vem o ponto-chave dessa discussão, que é o inciso quarto dessa lei, que diz o seguinte. Na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. Sendo esta aplicação de, no mínimo, 20% do total recebido. Bom, o que que efetivamente quer dizer isso? Na realidade, quer dizer que do montante, imagina assim, do bolo de dinheiro que vai para o partido a título de fundo partidário, eles têm que destinar 20% para o fundo, para a fundação do partido. E essa fundação vai utilizar o valor. Mas isso não quer dizer necessariamente que o valor tenha que ser gasto. A norma não diz assim, o valor vai ser gasto. Você deve pegar o valor e gastar, senão você vai sofrer uma pena. Nada disso. Somente diz que do valor um repasse vai para o fundo. Ou seja, o partido que eventualmente quiser pegar o valor e não gastar, como muito bem faz o partido novo que não gasta um centavo do fundo partidário, ele pode. E o valor, inclusive, não pode ser devolvido para um grande bolo de dinheiro que seria repartido com outros partidos. Não existe isso. O partido novo, de novo, como exemplo, ele tentou fazer isso logo pela primeira vez que recebeu o fundo partidário. Foi lá, fez um escarcel, recorreu, fez consulta, fez tudo o que ele ia fazer. E, infelizmente, vetaram isso. Disseram que o valor do fundo partidário vai para o partido e fim de papo. Não pode ser devolvido. Tentaram, inclusive, aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é onde eu estou gravando, você vê aqui, é a Câmara dos Deputados. Bom, tentaram pegar, então, e façar uma proposta que o valor pudesse ser devolvido, mas teria que ser repartido entre diversos partidos. Curiosamente, teve orientação do PSL favorável, inclusive, a isso. E aí geraria, necessariamente, a partilha do valor devolvido incluindo com partidos de esquerda. Isso foi rechaçado, foi rejeitado na Câmara dos Deputados. Então, hoje, pela legislação vigente, como funciona? E eu estou falando de fundo partidário, não de fundo eleitoral. O valor do fundo partidário é destinado para diversos partidos. O PSL tem uma verdadeira fortuna, o maior fundo partidário, seguido pelo PT, aí tem o Democratas, que também recebe, o PSDB, enfim, todo mundo. O Partido Novo é o único partido que não utiliza absolutamente nada. O dinheiro vai e fica na conta, eles não gastam. Tudo é feito com doação, com comensalidade de filiado, enfim, dessa forma. Mas o PSL pega esse valor e tira 20% e coloca na fundação. E aí a fundação pegou esse valor e resolveu fazer um evento. Se é legal, é legal. Não há ilegalidade na utilização desse valor. E não há grande fiscalização, porque o valor é do fundo partidário. Então as contas ali são meio que prestadas na canela. O PSL é o partido que tem a menor transparência nas contas. Isso é dado público, isso inclusive está em levantamento. Mas a questão aqui não é essa. É legal, é lícito e não há nenhum crime nisso. E não estou apontando isso. Será que é moral você pegar 800 mil reais e gastar em um evento para conservadores? Se é que é um evento de conservadores, se você fosse um conservador de raiz, um conservador filosófico, que estuda realmente o conservadorismo, você saberia que não é correto você utilizar 800 mil reais de dinheiro público para investir em um evento particular. O evento poderia muito bem ser feito e eu apoio que esse evento seja realizado. Mas com dinheiro próprio, oriundo de apoiadores, enfim, você pode ali cotizar entre empresas e pessoas que apoiam, vender convite para fazer o pagamento desse valor, seria nota 10. E aí se você faz uma arrecadação de alimentos, seria muito legal, mas também é um evento particular, não dá para exigir isso. Agora, utilizar o dinheiro público talvez não exprima os melhores conceitos e valores da moralidade. É essa a questão que você tem que fazer. Isso foi muito utilizado por muito tempo pelo Partido dos Trabalhadores, daquelas mega festas que eles faziam, aquelas coisas bonitas. E a gente sabe que a gente reclamava disso. Eu particularmente acho completamente absurdo o Partido dos Trabalhadores pegar um pedaço do meu dinheiro para gastar com evento partidário, com propaganda partidária, enfim, com qualquer coisa partidária. Na verdade, eu acho absurdo qualquer partido utilizar meu dinheiro para isso. Se eu quero pagar para esse tipo de evento, eu vou lá e dou. Se eu quero ir nesse evento, eu vou lá e compro o ingresso. Eu não tenho que ser obrigado, ninguém tem que ser obrigado a contribuir com isso. Especialmente num país onde a gente tem altos níveis de desemprego, de elevada burocracia, elevada carga tributária, dificuldade para empreender, falta seringa, falta esparadrapo, falta medicamento, falta educação, enfim, falta tudo no Brasil. E a gente vai ficar tirando dinheiro do pagador de imposto, tirando dinheiro do bolso do cidadão para colocar dentro do partido político? Isso é completamente absurdo. E antes que alguém venha falar, ah, mas o DEM aí, vocês são filiados ao DEM? Bom, eu não sou filiado, mas o que é filiado ao DEM? O Kim e o Arthur, eles abriram mão de qualquer valor partidário. Por quê? Porque eles tinham ali meio milhão de reais para fazer a campanha deles. Mas isso é imoral. E a maior prova de moralidade é quando o valor é disposto para a pessoa e a pessoa simplesmente abre mão dele. Isso é uma demonstração de abnegação. Isso é uma demonstração de princípios. E é justamente isso que a gente cobra na política hoje. E isso vale para todo mundo. Afinal de contas, se um político que eu admiro, que está junto de mim, descumpre os princípios dele, ele está traindo inclusive os valores que levaram eu a votar nele. E é isso que a gente cobra das pessoas. Que haja essa abnegação e, principalmente, haja essa coerência. E aí Vamos lá.